Tira a flor e da azulando o chão E os ipês colorindo a minha terra O meu ranchinho fica bem no pé da céu No fim do dia me banho na caixoeira Ouço cantado, sabe a laranjeira E a passarada se ajeitando pra dormir O paraíso deste mundo é mesmo aqui Meu rancho é simples, mas tenho felicidade De vez em quando eu vou na cidade Buscar o... Oi, eu aqui de novo, xaxá Oi, eu aqui de novo, xaxá Oi, eu aqui de novo, xaxã Oi, eu aqui de novo, xaxá Gente do céu e da terra Oi, eu fazendo tapete, gente Hoje eu vou fazendo tapete colorido pra minha sobrinha Aí eu comecei com preto Agora eu vou colocar o verde Agora eu vou colocar o verde Depois do verde Vou colocar o vermelho Para meus inscritos, vai meu grande abraço Um grande cheiro Peço saúde e paz Amor, harmonia Tudo que você desejar em sua vida Que a Sagrada Família realize E que eu, menino Jesus Siga os teus passos Onde quem que esteja Beijo, minhas lindas Agora eu vou cantar a música pra vocês Se eu fosse nova, gente Eu ia ser uma cantora Eu ia ser cantora E dançarina E dançarina e cantora Hoje eu acordei com saudade de vocês Hoje eu me acordei com saudade de vocês Desde aquela foto que vocês me ofertou Sentei naquele banco da pracinha Só porque Olha que começou o nosso amor Sentei que os passarinhos Todos me reconheceram E eles entenderam Toda a minha solidão Ficaram tão tristônio Que até emudeceram Aí então eu fiz Essa canção Me desprezar Mas o mundo é grande Chegou não sei pra onde A brilha de me amar Já que terminam Só resta agora Um adeus sinal Fui amar demais Seu bom rapaz Foi o meu mal Fui amar demais Seu bom rapaz Foi o meu mal Eu gosto gente De costurar Eu amo a minha profissão Eu amo A profissão que Deus deixou pra mim Agradeço muito a Deus Porque eu tenho Todo o material de costura Tenho de todas as cores De malha Que pensar e imaginar Pense Imagine As cores da malha Uma mais linda do que a outra E a Cida Minha bonequinha de porcelana Já passou O zap pra mim Que eu fosse pegar mais Malha É Aquela menina Caiu do céu A Cida Da Criciú E a A Ângela Da Sedução Eita Meu Deus Duas pessoas de ouro Duas meninas de ouro Coração gigante Agora Eu gosto Daquelas meninas Viu É uma pessoa Espetacular Viu Uma pessoa Uma pessoa humilde Meu Deus do céu Precisa ver Pra quê Precisa ter sorte Pra conhecer Aquelas meninas Viu Tive muita sorte De conhecer Elas Tem muitos anos Gente Eu nem sei Quantos anos Eu conheço Aquelas meninas Que elas me dão retalho Tem muitos anos Que elas me dão retalho Pra eu trabalhar Graças a Deus Obrigada Meu Deus Muito obrigada Agradeço a Deus De ter o material Pra me trabalhar Eu gosto Eu amo Sou apaixonada Pelo meu trabalho Pelo meu trabalho Meu grande abraço Pra meus inscritos Meus seguidores Ó gente Hoje eu não vou terminar O tapete não Porque não dá tempo Eu já peguei Já agora De meu dia Aí amanhã Quando eu terminar Eu mostro pra vocês Aí eu vou Só mostrar O quanto eu fiz Né Vai ficar muito lindo Esse tapete Colorido Todos que eu faço Todos os tapetes Ficam lindos Mas tem uns Que ficam mais lindos ainda Todo jeito que fizer Fica bonito E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Só que eu não vou terminar ele, acho que não vai dar para terminar. Não vai dar tempo, porque para fazer um tapete desse, gente, é o dia todo em que Deus dê. Dá trabalho e demora muito para cortar as tiras, né? As tiras da largura de dois dedos. Tem muitas bonequinhas de porcelana aí que perguntam. Dona Vera, que largura é? É dois dedos de largura. Olha, a largura. Dois dedos. Tem muitas bonequinhas de porcelana aí que perguntam. Dona Vera, que largura é? É dois dedos de largura. Olha. A largura. Dois dedos. Esse que eu estou costurando agora é o azul céu. A largura. Tudo bem. É um efeito. Dois dedos. Dois dedos. Dois dedos. Vamos lá. Vamos lá. Gostoso vir isso aqui de costurar. Tá chique. Tá como quer chover. Tá chique. 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 O que é que o Sibirino está molando? O Sibirino está molando o serrote de serra madeira, olha. Olha a Bionagotinha. Assim. Ah, já estão largando, é? Já é 11? Já é 11 horas? Não, é porque a gente chumou. Ah, tá. Botou tudo na medida e como é que vai pregar hoje? É mesmo, é isso? A gente vai pregar tudo mole. É mesmo. A gente pode pregar amanhã. É verdade. Amanhã tem que fazer a coberta. Porque chumbou. É porque tudo chumbadinho aí, só quando enxugar. Olha aqui. É. Olha por ali, a senhora olha ali. É mesmo. É porque foi chumbado agora. É, aí o Sibirino está tudo mole. Aí fica solto. É, o Sibirino está tudo mole, gente. Entendeu? Pois estava tudo estragado, gente. Aí foi preciso, olha. Ele fazer reboco aqui, não foi? Isso aí é porque está mole. É grosso. Tapou os buracos, né? Tapendo direitinho. Tapou os buracos, gente. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E ele quer. Entendeu? Entendeu? Ó, gente. Ele botou os esteixos, chumbou. Tudo chumbadinho. Porque se bater prega agora... Olha como é que sobe em cima. É. Não pode. Não pode. Não pode. É verdade, é. É. Ele só colocou os esteixos, chumbou. Olha. Aí amanhã eles vêm, cobre, bota as linhas ripas. Olha como ficou o serviço bem feito, gente. Olha como está... A gente conhece o que é um serviço bem feito, né? Olha. Está ficando chique de doer, viu? Está ficando... Ó, gente. Fica para cá. Olha o que eu estou vendo. Parabéns para mim, olha. Ele faz o serviço bem feito. Está vendo? Lindo. Chique de se ver. Ah, que coisa chique, gente. Olha. Ele botou ali um reforço. Olha. Precisa ver para crer, viu? É. Precisa ver para crer. Gente, eu estava aqui sem pedreiro. Aí eu não saio de casa. Aí eu passei os rapos para o Paulo, meu sobrinho. Aí ele arrumou esse menino. É... Como é teu nome mesmo? Galego. É, o povo conhece para o galego de João Félix. De João Félix. E aqui é o Jacó, gente. O Jacó sempre trabalha eu. Nunca mais ele tinha vindo, não. Mas sempre ele trabalha eu. E ele gosta bastante de vindo para cá. Tchau. Ah, ele já vai para casa e só vem amanhã. Só vem amanhã. Porque amanhã amanhece tudo durinho aqui, né? Tem chutinho. Olha, gente. Ele botou aqui o reforço. Aqui, né? Que eu estou conversando. Sim? É. Aqui, as coisas do leu. É. Mas tudo em vez. Ah, é? Tudo em vez. É, que vai para o YouTube, né? É. Todos em vez. Mas graças a Deus. Antes de ficar pronto, já está assim chique, hein? E quando terminar, hein? Vem cobertinho, hein? Vem cobertinho, hein? Sim. Isso aqui é tão fresquinho. Isso aqui é tão fresquinho. É bom. Você lavou esse bolo ali? Gente, eu estava aqui sem pedreiro. Aí, eu não saio de casa. Aí, eu passei o zap para o Paulo, meu sobrinho. Aí, ele arrumou esse menino. É. Como é teu nome mesmo? Galego. É, o povo conhece para o galego de João Félix. E aqui é o Jacó, gente. O Jacó sempre trabalha eu. Nunca mais ele tinha vindo, não. É mais graças a Deus. Mas sempre ele trabalha eu. E ele gosta bastante de vindo para cá. Tchau. Ah, ele já vai para casa. Só vem amanhã. Só vem amanhã. Porque amanhã, amanhece tudo durinho aqui, né? Tem chutinho. Ó, gente. Ele botou aqui o reforço. Olha, que chique. Será que vai ficar bem feito para eu armar uma rede para deitar? Ave Maria. Para armar uma rede aqui para deitar, hein? É para passar a hora de meio-dia, hein? Fica chique. Fica chique. Para botar a nossa devinha. Chique de se ver. É. Vai entrar aqui quando... Ai. Que lindo. Aliás, aquele cacho de coco está muito lindo. Olha. Vou mostrar para vocês esse cacho de coco. Tá chique. Esse cacho foi ali a alva que trouxe e mandou plantar. Foi. Mandou plantar, ué. ela tá botando coco que coisa linda coisa mais linda tudo baixinho gente tudo baixinho esse aí é o encontro dos primos vai ser sábado a 8 por isso que a gente tô mandando ajeitar aqui esse galpão pra o povo ficar na sombra aqui pra ficar mais à vontade né ter mais espaço que é muita gente Jacó sempre trabalhou aqui eles moram na rua todos os dois os pedreiros moram na rua tá gravando? gente do céu e da terra que eu estou fazendo parabéns pra mim gente só vou terminar esse tapete amanhã porque não deu pra terminar quanto faz o filme vai ficar lindo é colorido de todas as coisas e é isso aí gente esse é o vídeo de hoje espero que vocês já não esqueçam do joinha de se inscrever no canal da Dona Verinha e a Dona Verinha vai terminar cantando pra vocês se vocês fossem embora daqui eu também irei se vocês fossem embora daqui eu morrerei já cansei de pedir de implorar para ir contigo tu bem sabes que tudo farei para ficares comigo se tu for embora daqui eu segurei teus passos eu não quero eu não devo aceitar outro alguém em teus braços a minha vida precisa de vocês como as flores precisa do arvalho não devemos separar sem motivo tumbará beijo minhas lindas tchau até o próximo depois de passares pela aprovação a tua vida será mais clara do que o meio dia ainda que haja trevas será como amanhã e terás confiança porque haverá esperança olharás em volta e repousarás seguro te deitarás e ninguém te espantará estarás firme e não temerás não temerás que eu vou arrago até o próximo do que o meio dia agora